A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, eu soube no coração, rapaz! O cara me assustou! Assustava ele! Pra vocês, girls! Voltei! Outro vocalista não, meu Deus! Milhares de fãs, correria... Silêncio no estúdio aí, por favor! Vamos trabalhar! Um coros! Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu É tão gostoso quando a gente se namora Um bom chameiro nunca fez mal a ninguém Dá um abraço que a tristeza vai embora Eu com carinho e a saudade vai também Eu grudo nela igualzinho um carrapinho Todo manhoso, todo manhoso Todo manhoso, todo cheio de paixão Me pede um beijinho na hora do capricho Tô de bandeja, meu amor, meu coração Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu E ficou debaixo da aba do meu chapéu Ela me abraçou, me deu um beijo de mel E ficou debaixo da aba do meu chapéu E ficou debaixo da aba do meu chapéu Nossa senhora Ficou cabreiro, cara Ficou cabreiro, cara Ficou cabreiro, cara Ó, corta esse aqui Ficou cabreiro, cara Vou pôr no meu toque de celular Ficou cabreiro, cara Então vai Tem que rebobinar, peraí Tchau